Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, como sempre, né? Pra você aí que tá em casa, olha o que a gente... nosso segundo unbox do canal, hein? E já vem com um desse, lembram desse do Nintendinho clássico? Saiu em 1980 e lá vai cacetada, né? Faz, o que? Uns 30 anos? Mais de 30 anos já que saiu esse negócio aqui, ó. A Nintendo fez isso aqui com... ele já vem com 30 jogos. E olha só, olha o tamanhozinho que ele é. Não se compara ao console original, lógico. O console original era quase 3 vezes o tamanho disso. Mas olha só, ele tem uma entrada HDMI e uma entrada de energia. Só que qual que é a grande jogada desse negócio? Você não precisa de tomada pra usar ele. Como a energia é USB, você pode ligar num computador. Você pode ligar... se o seu monitor tiver uma entrada USB, você não precisa nem usar tomada. O controle, olha só, é quase do tamanho do console. Ele é praticamente a mesma largura do console. E você coloca o fio do controle. É um pouquinho curto, eu achei. Mas não tem problema, porque eu deixo aqui em cima da mesa e perto do monitor mesmo. Então, olha só. Vem uma tomada se você precisar. Se você não tiver um USB sobrando por aí. O cabo USB e um cabo HDMI, que é muito bem-vindo também, né? Sempre. HDMI é sempre bom. E olha só, a gente liga e você tem... 30 jogos já disponíveis pra você. É óbvio que ele é um emulador, então ele é feito pra rodar nessas TVs modernas de hoje. Monitor de computador, tudo. A imagem fica ótima, ótima. Tem 30 jogos clássicos da Nintendo. Você pode colocar por ordem de lançamento, pelo que você quiser. Por exemplo, Super Mario 3. Um dos jogos mais famosos, né? É igualzinho como você lembra ter jogado. Não tem o que reclamar. É perfeito. A imagem é ótima. Tem até uma opção pra você colocar um filtro de TV antiga. Aquelas TVs de tubo que você jogava. Pra ficar mais velho ainda o negócio. Eu prefiro não usar. Mas pra imagem ficar mais... A gente tá acostumado com uma imagem mais nítida, então, né? E como ele é um emulador, ele usa save state. Então, você pode salvar o seu jogo a hora que você quiser. Ao contrário do antigo, né? Então, gente. Muito obrigado. E... Até o próximo unboxing, né? A ver se for rapidinho, hein?